E aí, pessoal, tudo bem? Nada de ficar parado. Arrasta o sofá. Vamos aprender mais um passinho. Então, vamos lá. Perna direita na frente, né? Abre esquerda na frente, abre direita na frente, ó. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tranquilo, né? Um, dois, facinho. Cinco, seis, sete, oito. Agora vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, seguinte, ó. Direita, esquerda, direita. Vou virar para a minha esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Vou virar para a minha esquerda, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, começa, né? Recomeça. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, né, ó. Pé, isso aqui, ó. Um, não. Pé na frente, pé na frente, pé na frente. Vou virar. E vira. Aí o segundo está paralelo, ó. Pé na frente, pé na frente, pé na frente, pé na frente. Como vira, pés paralelo. Pé na frente, pé na frente, pé na frente. Pé na frente, pé na frente, pé na frente. Vamos fazer tudo com a esquerda? Vamos lá. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pé na esquerda. Um, dois, três. Aí, eu vou virar para a minha direita. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aí, eu recomeço para a esquerda. Um, dois. Curte aí, tá, gente? Curte o vídeo. Se inscreve no meu canal. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vamos tentar alternar a esquerda. Para não acabar a memória, né? Não vai acabar o problema, não. Depois eu repito. Então, vamos lá. Direita. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Direita, esquerda. Direita, direita. Um, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Agora a esquerda. Dois, cinco, seis, sete, oito. Esquerda, direita, esquerda. Virou. Esquerda, direita. Esquerda, virou. Esquerda, direita. Esquerda, virou. Direita, esquerda. E aí, de novo. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro. Cinco, seis, sete. Quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Oito. Agora com a esquerda, né? Entendeu? Sempre trabalhando os dois lados. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Na próxima aula, esse passinho com música, tá? E eu vou ver se... Com música. E eu vou lembrar os outros. E vou aumentar com esse. Tá? É aquilo que eu falei. Cada vez vamos aumentando para treinar a memória. Mas, também, nesse dia, vocês podem dançar eles separados, né? Eu gosto de dançar com música dos anos 80, anos 90, flashback, charme, tá? Disco. Gosto muito de disco. Então, é isso. O importante é nós ficar parado. Bora dançar! Beijo, galera! Beijo, galera!